DHT Block Como eu te disse, gente, eu passei, né, depois que meu filho nasceu, eu passei por um período, assim, extenso, tá, de queda capilar, eu tomava banho, saia tufos de cabelo, gente, saia assim, meu ralo, ficava entupido, minha casa eu tinha que varrer toda hora, porque tinha muito cabelo, e aí eu comecei a ter falhas, aqui nessa parte dava pra ver meu couro cabeludo, e gente, eu não queria ir na rua, eu usava faixa, tiara, né, o famoso coque depois que a gente vira mãe, minha autoestima ficou super afetada, eu achava que não tinha solução, porque eu via as pessoas falando, né, ai, realmente o cabelo cai, eu fiquei depois, não recuperei mais, mas tem sim resultado, tá, o DHT Blocker é um suplemento 100% natural, não tem efeitos colaterais, não engorda, não causa dependência, só tem ativos realmente naturais, é, gente, a única fórmula que combate e bloqueia o DHT, tá, que causa a calvície, a alopécia, a queda capilar, tá, então ele realmente tem aprovação de eficácia, e se você usar ele corretamente todos os dias, como eu já vou te falar mais adiante, tá, mais ou menos nas primeiras 3 semanas você começa a perceber os primeiros benefícios, resultados, o primeiro benefício é a paralisação da queda, então, aquele tufo de cabelo que cai o tempo todo, que cai normalmente, o cabelo tem a queda diária, é normal, mas cai tufos, isso para logo nas primeiras semanas, tá, e aí depois, como é natural, também não vai ter milagre, você vai precisar fazer sua parte ali todos os dias, conforme recomendado pelos especialistas, tá, por um período médio mínimo de 3 a 5 meses, para que você realmente tenha o crescimento acelerado, porque ele acelera o crescimento dos fios mais do que o crescimento normal, tá, e aí você consiga realmente ter volume, tá, tira aí, ó, comece a ter preenchidas falhas, aumentando a autoestima consequentemente, tendo o cabelo resistente, livre de quebra, tá, volumoso, maravilhoso, longo, comprido, fácil uso, o cabelo não fica mais quebradiço, e aí você vai conquistar, gente, com o médio e longo prazo de uso dele, tá, ele elimina 99,7% da queda capilar, tem um crescimento 5 vezes mais rápido, né, do que o fio normal, cresce, bloqueia o hormônio DHT, que é o que causa queda capilar, calvície, gente, libera as papilas entupidas, aqui no site oficial, clica pra você conferir, se inspirar, tem resultados lá de pessoas reais, pra você validar, nunca pra se comparar, mas clica pra você ver que realmente tem eficácia, a fórmula dele, gente, do DHT Blocker, foi desenvolvida exclusiva por um cientista japonês, por se tratar de um suplemento 100% natural, ele tem dispenso registro da Anvisa, segue os padrões mais rigorosos da indústria, pra ser comercializado em todo o território nacional, e a fórmula recomendada de uso, gente, são de 12 gotas, sim, ele é em gotas, tá, equivalem a 1ml, essas 12 gotas, uma vez só ao dia, debaixo da língua, tá, esse tipo de aplicação é muito poderosa, tem uma absorção muito mais potente de todos os ativos, porque debaixo da nossa língua é super irrigada de vasos sanguíneos, então faz com que todo o composto do DHT Block entre na sua corrente sanguínea logo pela língua, tá, nos primeiros momentos de aplicação, e aí evite misturar com algum líquido, e se for misturar, que não seja quente nem frio, pra não diminuir a performance do produto, e o original dele, conta com suporte, 90 dias de garantia que cobre o período mínimo de tratamento de 3 meses, tá, então é uma cobertura muito boa, tá, pelo site oficial, Se você já utiliza o DHT Blocker também, deixa pra mim aqui nos comentários seu relato, o que você acha sobre ele, em quanto tempo que você recuperou sua autoestima, o cabelo volumoso, forte, vitaminado, resistente, livre de quebra, livre de queda, me conta aqui seu relato, porque a gente ajuda as pessoas com informações, depoimentos também, ajuda, né, a gente a ter mais segurança, compartilha comigo aqui embaixo sua experiência, espero ter contribuído, que você recupere, gente, autoestima que é o principal, tá, eu fico por aqui, até uma próxima, use corretamente, se você quiser usar por longo prazo, pode também, mas por pelo menos 3 a 5 meses, como recomendo aos especialistas, E aí, utilizar, não caso dependência, se você quiser, é vitamina, tá, só ingredientes naturais, eu fico por aqui, aguardo seu comentário, até uma próxima, tchau, tchau!